Música Música Apoio de água que estou querendo te vender Apoio de água que estou querendo te vender Tua minha vontade Eu não posso olhar mais Contigo é bem capaz Eu acho que eu falo da que você me faz Eu vou me ensaiar em você 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 Ela não tem ação de você